O esclerantus, ele tá muito relacionado com as pessoas que têm dúvidas, especialmente, têm dificuldade de escolher, especialmente entre duas situações, duas coisas ou polaridades diferentes, né? O esclerantus tá muito relacionado com duas polaridades, com oscilações. Quando é muito difícil a pessoa escolher, especialmente entre duas situações, tá? Entre dois caminhos diferentes. Eu falei pra vocês que o cerato, ele tá sempre buscando conselhos dos outros. O esclerantus, de modo geral, ele não busca conselho dos outros, tá? Ele fica querendo encontrar as respostas dentro dele, mas ele fica remoendo aquilo ali. Ele tem essa dificuldade de escolher, essa dificuldade de determinação. O esclerantus é pras pessoas que são instáveis. E elas podem oscilar muito entre uma coisa e outra. Por exemplo, aquelas pessoas que oscilam muito de humor. As pessoas que uma hora gostam de uma coisa, logo depois já não gostam. Até mesmo sintomas físicos. Aquela pessoa, por exemplo, que uma hora... Por exemplo, a febre. Uma hora ela tá com uma febre alta, outra hora ela tá com a febre baixa. Ou questões de intestino, né? Uma hora tá constipada, outra hora tá com o intestino muito solto. O esclerantus tá muito relacionado com essas oscilações, com essas polarizações, tá? Como se fosse uma gangorra, sempre pra lá e pra cá. E o esclerantus, ele é um floral que ele, inclusive, pode ajudar nessa questão de tonturas. A questão de enjoo. Na gravidez, quando a gestante ela tem muitos enjooos, tonturas. O floral pode ajudar bastante. Por exemplo, quem tem labirintite. Mas pra todos os processos que a pessoa fica enjoada, em virtude do movimento. Ou ela tem tontura e tudo mais. O esclerantus é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade a ser considerada. Então, ajuda muito nas questões de instabilidade também. Às vezes a pessoa, ela é instável até no caminhar. Então, o esclerantus ajuda muito nessa determinação. Pra que a pessoa saia do polo da instabilidade. De não conseguir fazer as suas escolhas. Sempre oscilar de um caminho pra outro. Pra que ela tenha determinação. Consiga escolher um caminho conforme a sua essência. E seguir por esse caminho. Então, por exemplo, pessoas que têm dúvidas. Às vezes, em duas situações distintas. Por exemplo, a pessoa tem dúvida sobre duas faculdades diferentes pra fazer. Ou duas cidades diferentes pra morar. Ou dois empregos diferentes. Será que eu faço ou não faço isso? Então, esse floral ajuda muito nessa questão da determinação.